Música Ela é apresentadora de TV, já foi BBB, já veio várias vezes aqui pra cidade, já esteve no meu programa umas duas ou três vezes. Um prazer te ver, Fabiana. Que bom! E numa fase nova da vida, né? Que bom! Casada com um empresário, um casamento bacana, né? Verdade, maluco! No tudo, ela era a Vanessa da Diniz, que as fotos do seu casamento ficaram lindas. Vanessa é uma grande amiga, conheci como contratante, se tornou uma grande amiga, graças a Deus. Assim como você, conheceu profissionalmente e agora já se tornou da família. Muito feliz de estar aqui, Malu, muito feliz de estar falando com você, com o seu público. E feliz de estar falando hoje da alma, né? Uma concessionária que foi assim, que surgiu da necessidade do Alessandro falar, putz, eu preciso investir em Rio Preto, uma cidade tão grande, tão promissora e tão querida, que a gente realmente tem uma relação, eu mesmo tenho uma relação muito íntima com o Rio Preto, grandes amigos aqui, trabalho também, vários eventos aqui. Então é uma cidade que a gente gostava muito, sem falar que é o terceiro maior polo hoje do estado de São Paulo. Passarinho me contou que você está cogitada para a fazenda, é verdade? Meu Deus, quem falou isso? Não estou sabendo. Estão falando por aí. Casado de novo, não sei, não sei como vai ser. Olha, ela me pegou, Malu, sua bandida. Olha só, Malu, a vida eu estou trabalhando bastante, né? Estou, voltei a fazer algumas coisas, estou na band, ao vivo todos os dias, super feliz, no horário do almoço. E estou como empresária da moda. A band está investindo muito nessa coisa de mulher, né? Tá, graças a Deus. Investindo, também estou na moda, também, trabalhando como empresária de moda. Agora eu tenho uma loja online que está super na moda também. E hoje eu tenho a minha linha de moda aqui. Como é que você acha? É o site? É, arroba vai divando. Vai lá no Instagram que tem tudo, arroba vai divando. Esse macacão de lindo, acha lá, dá um look, olha aqui, ó. Maravilha! Esse macacão e muitas outras coisas você vai encontrar no vai divando. Tem a minha linha de lingerie, tem também linha fitness. É um mundo, assim, para a mulher, para a mulher enlouquecer, tem tudo lá, graças a Deus. Então, gente, segue aí, ó, vai divando, né, Fabiana? Prazer te ver. Segue o vai divando, prazer é todo meu de receber você aqui, estou muito feliz. E quero convidar todos vocês aí que assistem a Malu, que prestigiam essa fofa aqui, pra vir conhecer, pra vir fazer o teste de drive, viver as nossas novidades. Ó, atendimento é diferenciado, tá bom? Um beijo grande. Quem sabe a gente não se tromba aqui na Alma Gip. Bom, chega aqui em Rio Preto hoje, oficialmente, já existia, mas agora com novos proprietários. A Alma Concessionária, que eu, pelo que eu entendi, vocês já têm outros negócios e essa é apenas uma extensão, né, Alexandre? É isso aí. Nós já temos outros negócios e a Alma é mais uma concessionária que a gente está abrindo aqui em Rio Preto. É a primeira concessionária em Rio Preto. Nossa, nosso primeiro negócio aqui em Rio Preto. A gente está muito feliz de estar aqui, porque é uma cidade que a gente queria muito atuar, uma cidade que a gente não tinha negócio. Rio Preto é um dos maiores pibes do estado de São Paulo, então é um lugar que a gente queria muito estar. E por nossa alegria surgiu a Jeep aqui, nós conseguimos adquiri-la e fomos muito bem recebidos em Rio Preto. Estou muito feliz de estar aqui. Vocês representam várias marcas, né? A minha queridinha é a Jeep, mas tem marcas fabulosas aqui, né? Com certeza, temos aí a Han, a Doge, a Kleiser e bastantes produtos. E é importante a gente falar aqui que essa concessionária aqui, eu e o Alessandro, é a nossa primeira união como sócios. Ah, tá. Então é... Mas você também é do ramo. Eu sou do ramo de... Tenho concessionária em Jaú, tenho em Botucatu, tenho em Bitinga, mas a primeira, nós dois sócios, entendeu? E viemos aqui para Rio Preto, estamos muito felizes pelo lugar, pela cidade, pelo, como ele falou, um polo muito importante, né? Então isso está deixando nós muito felizes e vamos investir bastante aqui. A Flávia vai querer mudar para cá, né? Porque essa cidade é ótima. Não desmerecendo o Ribeirão, hein, gente? Não, com certeza. Eu estou adorando o Rio Preto, fantástico. As pessoas são super carismáticas, acolhedoras. Estou adorando o São José do Rio Preto. O que o cliente vai achar aqui de diferencial? Vem aqui fazer um Thrust Drive. Por que ele deve vir? O Thrust Drive é muito importante, porque aí o cliente pode conhecer realmente o que é o veículo. Vamos vender seminovos, de todas as marcas. O importante é a gente atender o cliente, certo? Bom, então significa que eu posso chegar aqui com o meu carro usado e dar ele de entrada. Porque você vai vender, você vai comprar também. Com certeza. Qualquer tipo de veículo. É claro, qualquer tipo de veículo. Nós estamos aqui para negociar, para vender, atender bem. Isso é a nossa prioridade, tá certo? Flávia, você trabalha na concessionária também? Trabalho em Jaú. Mas também ainda com carro, então? Sim, a gente tem a Milaz, o Fiat em Jaú e aí por enquanto eu fico por lá. Agora uma pergunta íntima aqui, ó. Como é que é ser casado com uma mulher famosa? Às vezes é bom e às vezes nem tanto. Ah, mas ela é ótima. Mas é bom. É bom, né? É normal, a gente está junto há bastante tempo, né? O Fabio é uma pessoa que trabalha muito, eu também. A gente dá bem. É? É, a gente sabe contornar aí as dificuldades. Muito bem-vindos a São José do Rio Preto. Nós estamos aqui torcendo pelo acesso de vocês. E como a garota propaganda linda desse, a Flávia também não tem o que dar errado, né? Obrigado, São José do Rio Preto, muito bom estar aqui. Esperamos encontrar vocês aqui na nossa loja para tomar um café, conhecer nossos produtos. As condicionárias, uma condicionária completa, com pós-venda. Aliás, foi eleito um dos melhores pós-vendas do país, Jeep. Condicionária Jeep aqui de Rio Preto. Espero que vocês venham para cá. Estamos aqui para atender vocês e fazer amizade com essa cidade, com esse povo da cidade maravilhosa. Olá, irmão! E agora, amanhã? Sao? Seu povo da ropa frio. Tchau, me deedami? Já espere o coração, champsun e tre уже em um medo. Urato. Poder. Obrigado.